Olá, estamos começando mais um nosso Viva Bem. A partir de hoje nós vamos apresentar uma nova série de assuntos voltados à terceira idade. O tema do primeiro programa é envelhecer com saúde mental, tudo o que a gente quer. No processo de envelhecimento, quais as principais causas de problemas na saúde mental? Como os profissionais da saúde e os familiares podem auxiliar nessa fase da vida? Sobre essas e outras questões, eu converso a partir de agora aqui no estúdio com o médico, psiquiatra e coordenador do grupo de pesquisa envelhecimento e saúde mental, Alfredo Cataldo Neto, professor da PUC, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, na Faculdade de Medicina e também no Instituto de Geriatria e Gerontologia, o nosso instituto lá da PUC. Doutor Cataldo, é um prazer lhe ter no programa para falar de um assunto tão importante. Envelhecer a gente está conseguindo, auxiliado pelos nossos cuidados, claro, em primeiro lugar, mas com todas as descobertas da medicina, o avanço nas formas de tratamento, o conhecimento maior sobre as doenças, doenças incuráveis que eram há 30, 20 anos atrás, já tem cura. Quer dizer, mas nós precisamos saber como que a gente pode envelhecer com saúde mental. Afinal, como é que a gente vai definir se eu estou envelhecendo com saúde mental? Muito bom dia a todos, é um prazer estar aqui contigo, Isabel. E realmente é muito importante esses esclarecimentos para nós chegar até a comunidade. na Faculdade de Medicina e no Instituto, uma das primeiras premissas que nós colocamos aos nossos alunos é que o envelhecer é um processo e como um processo, ele depende das fases anteriores. Não é aquele dia que a gente se olha no espelho e diz assim, mas apareceu duas aqui, estou envelhecendo, não é naquele dia. Não, não é. É um processo e a gente tende a envelhecer como viveu. Então, aquela premissa que o velho é chato, não é verdade. O velho, eu chamo velho porque não vejo nenhuma conotação pejorativa nisso. Que bom, eu partilho com o senhor. Tem gente que gosta de terceira idade, a mais bonita idade, a melhor idade. Para mim é velho mesmo, não é mais novo. Nós vamos e chegaremos e estamos gradativamente nos aproximando disso. Então, a gente acentua as nossas características prévias. A gente já era assim. É, uma pessoa mais desconfiada com o processo de envelhecimento vai ficar mais desconfiada porque vai depender mais dos outros. Essa é a grande luta, a luta contra a dependência. Nós levamos 20 anos para nos independizar dos nossos pais e à medida que envelhecemos, nós voltamos a ter que depender. Para algumas pessoas, esse é um processo muito difícil. Pessoas que tiveram muita dificuldade com a própria formação da independência vão ter muita dificuldade no outro processo. Agora, isso é inexorável e um dia chegaremos lá. E como é que a gente vê, nós podemos assim definir mais ou menos esse equilíbrio de ser desconfiado, mas não ser naquele nível já patológico, né doutor? Exatamente. Aí há aquelas questões que a gente fala da intensidade, da frequência. E claro, a gente também ensina muito aos alunos que o que vale mesmo é a poupança afetiva, né? Porque a poupança monetária é importante, um país como o nosso, o dispor de recursos para poder, mas sem a nossa poupança afetiva, sem ter pessoas com quem a gente investiu e possa contar no nosso envelhecimento, vai ser um processo bastante difícil. E nós estamos com uma carência cada vez maior de cuidadores. A gaúcha, a mulher gaúcha, ela vive oito anos mais que o gaúcho. Ela bebe menos, ela fuma menos, ela se arrisca menos, ela se estressava menos porque ocupava... Será que é porque as mulheres também são um pouco mais criativas às vezes que o povo? Mais criativas, mais... A gente faz três tarefas ao mesmo tempo. Exatamente. Eles vão me dizer, mas como é que tu pode? Ué, sei lá, a gente está com um olho no filho, um olho na panela que está cozinhando, um olho no texto que tem que decorar. Tem que depender também, mas exatamente isso que tu colocaram. Então, ela acaba durando mais. Então, nós temos uma contingência de idosas muito maior. As idosas acabam formando um contingente maior. E aí, também a gente vê pelas estatísticas de que em 2025 nós vamos ser o sexto país em número de velhos. Ou seja, aqui no Rio Grande do Sul, também a população é muito extensa, a população de idosos. O nosso estado é o campeão de pessoas do envelhecimento. Em longevidade, né? Em longevidade. Exatamente. E nós vamos ter um maior número. Então, a saúde mental desta população é vital, né, doutor? É fundamental que a gente cuide disso. E, por exemplo, lá no Instituto de Geriatria e Gerontologia, com uma iniciativa do professor Newton Terra, nós estamos fazendo curso agora de cuidadores. Sim, porque é uma carência, né? Porque ninguém mais consegue ficar com a vovó, com o vovô. Até porque a mulher hoje não é aquela mulher que fica em casa, que cuidava dos filhos e, por extensão, cuidava do avô e da avó. Hoje ela trabalha, ela tem as suas obrigações e ninguém quer ficar com a vovó. Esse é um problema social que eu vejo. As famílias não estavam estruturadas para terem os seus velhos. Exato. A sociedade como um todo não estava, não está, posso dizer isso? Pode. Sim, não está preparada para esse número de idosos atuante ainda na sociedade. Por um lado, isso é maravilhoso. A gente continuar envelhecendo, continuar atuante. Mas vamos pegar uma cidade menor, com características mais familiares fortes, próximas. Veranópolis, campeã da longevidade. Por quê? Porque ali o vovô, a vovó está perto do neto, do bisneto. Isso também é um fator de saúde. Lá tem uma população de 100 anos para mais. Longevos. Exatamente. O que nós vamos ver em Porto Alegre? Apartamentos, o vovô, a vovó, com uma, às vezes, uma empregada doméstica que virou cuidadora, às vezes sem a preparação, maus tratos. E isso leva a uma saúde mental prejudicada desse idoso. Prejudicada, sim. Doutor, a depressão na terceira idade, vamos pegar isso, que eu acho bem comum, pelo que eu observo, idosos que vão se fechando, como a gente diz, falam menos, participam menos, leem menos, veem menos televisão, que ver televisão, sim, é bom, se não for o dia inteiro. Claro. Quer dizer, a saúde mental desse idoso está tremendamente prejudicada quando ele começa a se fechar, né? Com certeza. A solidão, a perda do companheiro, a distância da família de origem e a família progressivamente, os seus netos, a sua vida está projetada nessa descendência. Essa solidão, a falta de amigos, a falta de oportunidade, a falta de dinheiro, as aposentadorias fazem com que os nossos idosos empobreçam, né? Gradativamente o salário vai sendo diminuído, diminui todos os tipos de recursos. E se a gente for falar em doenças mentais nessa faixa etária, tem algumas que aparecem? Tem duas grandes áreas, a depressão, né, que é uma... e muitas vezes não aparece como tristeza e choro. Às vezes a família não entende, mas como é que o senhor está dizendo que ela está deprimida? Eu não vejo ela chorar, ela... Não, o idoso manifesta a sua depressão através de sintomas corporais, físicos, mal-estares, tonturas, mau humor... Aí a psicosomática se instala. Exatamente, insônia, né, e a outra grande e mais temida de todas as doenças é a demência, né, que é um processo progressivo. Nessa gama de demência temos o Alzheimer, que é o que a gente mais temer. É, 90% dos quadros demenciais são o Alzheimer, que tem tratamento se o diagnóstico for feito precocemente. Ah, isso é fundamental, o senhor trazer de informação para a gente, doutor. Pequenas alterações cognitivas, progressivas, esquecimentos, não devem ser consideradas. Ah, isso é normal da idade. Não, vamos fazer uma avaliação, vamos fazer uma investigação, porque existe um tratamento para o Alzheimer na sua fase inicial. Não que nós vamos curar, infelizmente nós não temos ainda esse poder. Mas podemos segurar em muitos anos a progressão dessa doença. Retardar o início dos quadros mais graves. Agora, para isso nós temos que estar atentos aos sintomas iniciais da doença. A falta de memória, o idoso começa a se desorganizar, ele não consegue mais trocar o dinheiro, ele começou a ir no submercado e se perde dentro do submercado. Temos que investigar isso. Não tem que dizer aquela máxima, bom, isso é da idade. E deixa assim, né? Bom, e aí eu lembro agora do outro caso, que são os familiares que o idoso ainda, e infelizmente a gente vê muito, o idoso ainda é estatuante e os filhos começam, pai ou mãe, não sai mais sozinho, não vai no super, não te preocupa com a conta, deixa que eu pago, não sai, não vai mais pegar o ônibus. O que o senhor diria para esses familiares? É sempre um dilema, porque realmente chega um momento que os pais começam a dar trabalho. E começam, então, a senhora lá, a vovó, dá 500 reais de gorjeta. A família entra em pânico. Aí a família tem que tomar uma atitude, claro. Exatamente. Então, tem que ser uma atitude que ao mesmo tempo não ofenda, não despreze as capacidades do idoso, não o maltrate, mas ao mesmo tempo o cuide. Mas é que é uma novidade para nós também, né, doutor? Nós estamos numa sociedade que a velhice é uma novidade. Com certeza. A velhice é uma novidade. Todos nós estamos um pouco perdidos de como tratar, né? Então, em nome do cuidado, muitas vezes eu vejo, e isso eu acho preocupante, é começar a cercear quando a pessoa ainda pode fazer as coisas. E, por exemplo, quando a vovó, depois de uma viúvia de 15 anos, quer namorar. E aí? E daí? Às vezes gera um grande problema. E, às vezes, as filhas mulheres são as que apresentam mais resistência. Os filhos homens, surpreendentemente, às vezes, aceitam melhor, né? Quando é o vovô, é mais fácil de aceitar. Ainda existe na nossa sociedade. Ah, mas na sociedade os homens podem até ter mais de uma namorada. Nós mulheres, aí a gente não é bem vista, né, doutor? Exatamente. Ainda tem isso. Mas são tudo coisas novas, né? Tudo situações novas. Por exemplo, na nossa universidade, nós temos hoje idosos que vão iniciar um curso de superior. Maravilhoso isso. É, uma coisa bonita e toda aquela experiência acumulada pode ser passada aos mais jovens. Claro. Tem aposentados vão fazer faculdade, né? Exatamente. Tem um exemplo em casa. Meu marido se formou em psicologia com 64 anos. Maravilha, né? Bacana, bacana. Parabéns para ele. Depois de aposentados, eu vou fazer outro vestibular, porque já tinha passado o tempo do primeiro vestibular, já estava realmente sem validade para pedir reingresso. Fez o vestibular, fez o curso e é atuante hoje. Isso aí. Né? Então, o que a gente está vendo aqui com o doutor é que nós temos condições de continuarmos atuantes na sociedade. A gente vai a um pequeno intervalo, a gente já volta e vamos pegar falando sobre isso, sobre o número de idosos que vamos ter daqui a pouco, no mundo inteiro e também no Brasil, e o que a gente pode fazer para continuar com saúde mental adequada e viver cada vez mais e melhor. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Viva Bem, e você sabe que pode ter uma conexão direta com a gente através do nosso e-mail, vivabem.com.br, mas também pode nos encontrar lá no Facebook, claro, o doutor vai estar lá com a gente, .com.br, programa Viva Bem. Pois é, e agora eu tenho uma dica de livro para vocês no programa de hoje, um livro maravilhoso escrito por um neto de uma avó com Alzheimer, ó, quem sou eu? Ele largou tudo que tinha, o emprego, a carreira, os estudos para cuidar da avó com Alzheimer e descobriu que compartilhar a dor não é sofrê-la no coletivo, é livrar quem dela sofre. Olha que lindo! Foi realmente um neto que deixou o emprego, hoje essa senhora já é falecida, e aí ele lançou o livro contando todo o trajeto que ele fez nesta doença com esta avó, partilhando dia a dia com ela. Tive a oportunidade de vê-lo numa reportagem, e ele brincando com ela, e é sobre isso que eu quero pegar agora, doutor Alfredo Cataldo Neto, eu quero pegar essa questão exatamente sobre a questão de um jovem deixar de trabalhar para cuidar. Eu converso, então, continuo aqui com o psiquiatra e coordenador do grupo de pesquisa e de envelhecimento e saúde mental, doutor Alfredo Cataldo Neto, ele também professor, professor da PUC, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Faculdade de Medicina, e também do Instituto de Geriatria e Gerontologia da nossa PUC, Rio Grande do Sul. Doutor, então, assim, um jovem deixar o trabalho, ele disse que a família até no início foi contra isso, para cuidar da avó com Alzheimer, e ele disse uma coisa linda que eu ouvi ele dizer na reportagem, eu decidi dar esse tempo para a minha avó e ganhar esse tempo com a minha avó. É uma atitude louvável e uma atitude muito pouco frequente, né? Nós vivemos um mundo o inverso, a situação, assim, de quem vai ficar com a vovó, quem vai ficar com o vovô. Inclusive, às vezes, a família, num momento desse, entra em guerra, né? Com disputas de divisão de tempo, e aí nós não temos mais aquela família de antes, onde as pessoas ficavam, se desenvolviam e moravam próximas. Então, havia todo um suporte familiar que hoje não existe. A nossa famosa pirâmide de idade, aquela que nós aprendemos lá no primeiro grau, que era aquela, ela está mudando. Ela está se invertendo, né? Está se invertendo. E aconelando... Nasce-se menos, nasce-se menos e morre-se menos. Raramente nas populações, na nossa população, com mais condições socioeconômicas, se tem mais do que um filho. Antes se tinha sete, oito. A minha mãe exagerou, teve nove? Nove? Era assim. Hoje, se tem um, se tem dois. Então, à medida que se tem menos nascimento, a medicina cura mais, trata mais, as pessoas vão envelhecendo. Doitendo mais. E com isso, está se invertendo a nossa faixa etária, a nossa pirâmide etária, onde nós temos cada vez mais pessoas com mais idade, cada vez menos pessoas com menos idade. Pois é, e quando a gente vê as estatísticas, né? Em 2050, seremos cerca de 50 milhões de idosos no Brasil e 2 bilhões de idosos no mundo. Exato. Como fazer a prevenção de doença mental com os idosos, doutor? O Instituto de Geriatria e Gerontologia é um marco nacional, porque está preocupado com isso. Exatamente. E, infelizmente, nem todas as instituições estão preocupadas com a saúde mental dos idosos, porque isso quer dizer uma sociedade sadia. Exatamente. E é inevitável, um dia nós chegaremos lá, que cuidados nós podemos ter com o nosso próprio corpo, com a nossa própria cabeça, né? A cabeça, o envelhecimento mental tem tudo a ver com o próprio corpo. Uma pessoa que cuida do corpo, ela também vai estar cuidando da sua cabeça. A depressão, a demência, são os nossos grandes males, os nossos grandes temores. Mas uma vida saudável, relações amorosas importantes, são situações familiares de prazer, o humor que tu falava antes. O humor é uma coisa maravilhosa, quando não é usado em excesso, pode ser uma coisa muito boa para a saúde mental, né? Por exemplo, o idoso com humor é um idoso que convive melhor com as pessoas. As pessoas querem estar com ele. Com ele. Com ele. Claro. Ele é engraçado, ela é engraçada. Quando não ultrapassa os limites da lógica ou do excesso, é uma coisa extremamente agradável. Os profissionais da saúde, por exemplo, que têm humor, lideram e trabalham melhor com as pessoas. Claro. Ninguém quer trabalhar com gente mal-humorada. Exato. Doutor, e a questão da leitura? Porque há tempo atrás até se falava mais nisso, né? Idoso que lê se preserva de doença mental, o Alzheimer se afasta. Isto é verdade, assim, atuar de decorar número de telefone, de se forçar a decorar número de ler. Leitura, palavras cruzadas e hoje pesquisas recentes apontam mais duas coisas que nós podemos fazer. Aprender uma nova língua. Aprender a língua estrangeira. É, uma nova língua que o idoso não domine. Aumenta todas as conexões neuronais e fortalece o seu cérebro. Outra coisa, a introdução no computador. Ah, ok. Né? Ah, mas eu nunca cheguei perto daquela máquina. Não faz mal. Hoje existem profissionais que são contratados para ir da aula para idosos. Exatamente. Isso tem que aumentar, né? Então vão lá, vão aprender a entrar no Facebook, se comunicar com o Viva Bem. Isso aí, a gente está esperando vocês. Dizer que gostou desse programa, pedir que o doutor volte. Eu, a semana passada, uma paciente muito querida me disse da satisfação dela de enviar o primeiro e-mail da vida dela. Ela conseguiu escrever... Isso é saúde, doutor. Isso é saúde mental. Claro, uma conquista. Uma conquista. Ela conseguiu escrever o e-mail e enviar o e-mail para o neto que está na Europa. É maravilhoso. Ah, bacana. E é isso aí que nós temos que fazer e promover. Ou seja, aquilo que a gente já falou tantas vezes aqui no programa, a gente tem que morrer aprendendo. Porque a gente nunca vai saber demais, né? Juro, nunca vai saber demais. Mas para isso tem que haver a motivação, né, doutor? E a família é peça-chave nesta motivação. Isso. O senhor concorda comigo? Um agravante. A depressão, ela é uma doença gravíssima e ela se transmite para o meio ambiente, para os profissionais da saúde, para a família. Vai criando aquele clima de desesperança. Posso chamar de contagiosa? Contagiosa. Ela é contagiosa, ela se dissemina. Com certeza, com certeza. Ela se dissemina no ambiente. Um idoso deprimido ali, começa a ser cercado por uma família que também fica deprimida, então evita a visita. Vai num profissional da saúde que se não tiver preparado, ele também, não, vá, vou atender, lá vem aquele senhor com todas aquelas queixas. Então, isso tudo se contagia. Nós temos que estar atentos a isso para poder diagnosticar, prevenir, tratar. Claro, a gente, aí eu queria que o senhor pontuasse um pouquinho a questão de que a gente não está falando aqui que as pessoas não precisem e não possam mais ter tristezas. A gente não está falando aqui, a gente não está falando de que tem que ser alegre desde que acorda até que dorme, todos os dias da semana, todos os meses do ano e todos os anos que estiver vivo. Não é isso. Fica ridículo, às vezes, promoções, situações que o idoso tem que estar sempre rindo, ele está numa situação muito ruim. Não é isso. Como tu colocaste bem, uma coisa é tristeza. Então, vamos pontuar isso. O que é tristeza e depressão? É um sentimento normal, né? Se hoje, se o Brasil não ganhar, nós vamos ficar tristes. Isso é normal, né? Esse programa é gravado anteriormente, tá? Fique claro aqui. Tomara que comeceja no ar, o senhor ainda não sabe. Esse programa é gravado com bastante antecedência. Exatamente. Isso é normal. O idoso vai perder alguma coisa importante, não vai poder mais fazer uma coisa que ele fazia, ele vai ficar triste. Ele tem que ficar triste. Perfeito, claro. Ele vai no velório de um grande amigo, às vezes a família liga, ele quer ir, eu deixo ele ir. Claro que deixa, se a pessoa quer ir, né? Essa despedida é fundamental para elaborar a morte, né, doutor? A mesma coisa com crianças, quando perguntam, tem que levar para o familiar? Sim, dependendo, fala com a criança, né, doutor? Isso, a criança que determina, o idoso determina. Ele quer ir? Ele está triste, é normal. Agora, uma tristeza sem choro, uma tristeza sem razão aparente, um sentimento sempre de mal estar, de mau humor, isso é uma depressão, nós precisamos tratar. Bem diferente. Uma coisa que melhorou muito na psiquiatria, evoluiu muito, é os antidepressivos. Ah, é os antidepressivos. E hoje a gente utiliza os antidepressivos nos idosos, coisas que antigamente eram quase um crime, assim, não, idoso não pode tomar antidepressivo. Não, o idoso com depressão, com sintomas de depressão bem tratado, com antidepressivo bem escolhido, ele melhora. Ele vive melhor, ele vai evoluir, ele vai conseguir fazer as coisas dele. E que bom que as famílias também estão nos ouvindo, doutor. Exatamente. Porque às vezes o familiar também diz, não, eu não quero dar esse remédio para ele. Isso. Mas vai estabilizar, a medicação é para estabilizar, né, doutor? Ele próprio, com medo da dependência, não quer tomar. Ah, ele mesmo, às vezes. Eu não quero ficar dependente, não quero tomar, mas ele vai ficar com sintomas de depressão. Claro que o profissional tem que ter muita paciência, tem que ter jeito, tem que gostar, né, também, de trabalhar com paciente idoso. O geriatra não é qualquer médico que dá para ser geriatra, tem que ter um perfil, né? Não é qualquer pessoa que tem essa disponibilidade e esse perfil de cuidar de idosos. Por isso, cursos para cuidadores de idosos. Eu já fiz aqui programa, inclusive com o doutor Terra, falando sobre isso, já gravamos aqui com ele, dos cursos que tem agora na PUC, para as pessoas aprenderem a serem cuidadores. Porque a gente tem que, é uma profissão, tem que virar uma profissão, né, doutor? Sim. Que ainda não é, né? Bom, mas a gente está no final do programa e eu queria que o senhor desse o último recadinho para familiares e idosos, porque é muito bom ficar velho. Aliás, só tem um jeito de não envelhecer, esse a gente não quer. Não é, doutor? Exatamente. Esse a gente não quer. Não, não querendo isso. A gente quer viver, quer envelhecer, mas é claro que, ao mesmo tempo, a gente teme. Teme porque o grande temor, qual é, né? É a perda da autonomia. O temor de voltar a ficar totalmente dependente de pessoas, familiares, por vezes, gratos, às vezes, não familiares, técnicos. Então, esse grande temor faz com que haja um grande temor do envelhecimento. Perfeito. E talvez seja a hora do familiar também levar esse idoso para um profissional da área da saúde mental. Se achar necessário, detectar esses sintomas, porque não poder receber ajuda, né? Lógico. Infelizmente, o nosso tempo aqui terminou. Mas, é claro, querem que o doutor volte, é só nos passar e-mail, falar com a gente no telefone, que a gente vai verificar isso. Doutor, me dê sua mão esquerda, porque a gente termina sempre de mãos dadas o programa aqui. Ótimo, excelente. Doutor, me dê sua mão esquerda, porque a gente tem que fazer mais vida, mais qualidade em todas as áreas. E você, que a gente merece, né? E você, que a gente tem que fazer mais vida, mais qualidade em todas as áreas. E você, que a gente tem que fazer mais vida, mais qualidade em todas as áreas.